Vou contar um segredo para vocês, se vocês ainda não sabem. Esse negócio de céu e inferno é dentro de cada um de nós. Espírito não sente dor. Espírito não sente fome. Espírito não sente cansaço. Então desencarnou, bateu as botas aqui, esticou as canelas aqui, deixou um monte de gente chorando, só lamento. Alguém vai rir lá na frente com um bebê no colo. Entendeu? Ó, eu creio na reencarnação simultânea. O resto, para mim, é farofa. Às vezes eu fico com uma preguiça quando escuto, ah, porque vai para um lugar e esse lugar é tão florido, tão bonito. Sem ideia, passagem. Você passa por um lugar. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu já bati as botas e voltei. Eu bati a botina e voltei. Então eu conheço muito bem como é que é o processo. Dizem que o processo é individual, mas naquilo que eu vi é uma rodoviária, um aeroporto, qualquer coisa assim. Você acabou de se embarcar de um vagão, você já entrou em outro, meu amigo. Você já está em outra vida. Entendeu? A vida segue. E você vai levar aquilo que você plantou. Tudo que você vive hoje, você plantou em algum tempo. Então não tem Deus para castigar você. Deus é amor puro. Não tem diabo. Porque Deus não ia criar o antediz dele. Não ia criar o contrário dele. Então não tem diabo, tem nada disso. Agora, tem forças encarnadas que são pior do que Lúcifer. Isso a gente sabe que tem. Isso a gente sabe que tem. Então a gente precisa acreditar no nosso Deus interior. E temos o diabinho interior também. Esse que muitas vezes se desenvolve tão violentamente que a gente vê criaturas que a gente olha e fala opa, nós já estamos no inferno. A gente vê situações no país, no mundo. A gente está vendo aí essas guerras, essas coisas, e a gente fala opa. Não precisa morrer, o inferno já está aqui. Então, gente, para com essa história de posteridade, sabe? Para com essa história. Ah, porque eu vou ser bonzinho, porque o céu tem um lugar para mim. Pois é, você já não é bonzinho, só porque você está falando que já não é bonzinho. Ah, pulando é malvadinho, vai para o inferno. Deixa, porque você não recebeu o direito do juízo final. Como assim? Você é o juiz agora? Deus te deu um chicote? E tem gente que parece que recebeu, né? O direito do chicote divino, né? Cuida da vida de todo mundo, só não cuida dela. Ela não faz nada de mal, mas o povo, oi! É aquela história. Então, vamos doar todos os dias, gente, um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, um sorriso, um pão, né? O pão, às vezes o pão da alma, né? Às vezes o pão da carne. Mas sempre assim, sempre que fizer, acompanhe. Se for uma coisa material, acompanhe com uma coisa espiritual. Se você der um pão a alguém, dê uma palavra de carinho. Por exemplo, olha, eu entendo. Eu entendo o que você está passando. E isso vai acabar. Isso é uma fase. Certo? Para que a pessoa não sinta que você está dizendo eu vou te dar um pão porque você é vagabundo, eu estou com dó de você, eu sou muito bondoso. Entendeu? Então, essa é a lei da doação. Doar sempre, todos os dias, em caminho da prosperidade.